No programa de hoje, nós estamos conversando com a advogada e mestre em ciências criminais, a Maria Clara Moura, Maria Clara, Clara Moura Mazieiro, sobre seu livro e também objeto de pesquisa nos últimos anos. E, Maria Clara, ou Clara, não sei por que eu estou te chamando a Clara agora, mas, Clara, por favor. Essa tua pesquisa, né, como foi realizada? Foi dentro da academia somente? Tu foste aos movimentos sociais, fosse a vários grupos, fizesse... Como é que foi essa... É, foi mais um estudo acadêmico mesmo, né, de análise legislativa, né, porque eu avalio toda a questão da homofobia, né, a partir de referencial bibliográfico mesmo, e próprio movimento, para chegar, enfim, na minha análise mesmo, que é uma análise em cima da lei, em cima do projeto 122, né, que estava tramitando no Senado, estava na Comissão de Direitos Humanos. Por que que saiu? É, foi no dia da votação, né, na Comissão de Direitos Humanos, né, sob a relatoria do senador Paulo Paim, o deputado do PRB do Rio de Janeiro, foi a plenário requerer que o projeto fosse anexado a... o projeto de reforma do Código Penal brasileiro, né, sob a justificativa de que lá se estaria tratando também desse assunto. É bem verdade, até estava se tratando desse assunto, até. O projeto de reforma do Código Penal elaborado pelos juristas tinha um bom quadro normativo em relação a... a preconceito e discriminação em relação a orientação sexual e de gênero. Porém, né, durante a sua tramitação também foi perdendo tudo, né, os... a bancada evangélica, né, cristã, eles fazem requerimentos para retirar, retire orientação sexual, porque é um tema muito polêmico, não podemos entrar nesse assunto. Retire gênero. Então, eles vão retirando. Ano eleitoral, ainda. Então, na verdade, é, então no próprio Código Penal também já não tem mais. Então, a gente, né, perdeu o 122 e também não vai ter no Código Penal, porque vai se perdendo durante a sua tramitação, né, a bancada evangélica é muito forte nesse sentido. Eles têm uma aversão, né, eles têm uma fobia mesmo, que se trata até de gênero, né, não é nem LGBT em específico, gênero, orientação sexual, eles, né, entendem que vai virar uma ditadura gay, que todo mundo vai ser homossexual, que é uma propaganda, né, que vai acabar com... Agora teve a votação do Plano Nacional de Educação. E, nossa, educação, educação é o mínimo, é o básico, né, se todo mundo aprendesse já desde a escola... Bom, bem lembrado isso. Se todo mundo aprendesse desde a escola que a heterossexualidade não é a única forma, né, de ser, né, de viver, de ter relações, já mudaria, né, a cultura, muito mais do que qualquer marco legislativo, né. E, bom, teve que ser retirado, né, eles conseguiram aprovar a retirada da educação de gênero e de diversidade sexual. Sendo que é um plano que só vai entrar daqui a cinco anos e tem uma durabilidade de dez anos, né. Então vão entrar lá nos anos 20, né, 2020, sem ter essa possibilidade de um debate maior. Exato. E a mesma coisa teve aquela, queria-se fazer, lembra, um kit antifofobia, distribuir nas escolas, alguma coisa desse sentido também de educação sexual, também não conseguiu, não saiu, né, por um lobby da bancada essa. Então, aí complica bastante, né, porque a gente não consegue não aprovar nem lei e nem as políticas públicas que se teria que aprovar, né, que se teria que adotar para mudar essa cultura de violência contra a comunidade LGBT. Pois é, e voltando um pouquinho à violência, tu fala assim, são dados bem alarmantes, né, assim, assim, a cada um pouquinho mais de 24 horas, um dia e duas horas, 26 horas, né, há um crime. É, o Grupo Gui da Bahia fez esse relato, né, de que a cada 26 horas em 2011, 2012, houve uma morte de homossexual. E esse dado, na verdade, é subnotificado, né, a gente não tem a dimensão da violência homofóbica, a verdade é que a gente não sabe, né, são eles, a partir da imprensa, né, a partir de notícias. Sempre nas colunas policiais se vê, mas que fica diluído também, que não se sabe, muitas vezes, aparentemente, é um crime, seria uma tentativa de assalto, sei lá, e que muitas vezes a gente sabe que não é. É, poderia ser motivado por preconceito, orientação sexual e a gente não sabe. Então, o que eles conseguiram apurar das notícias foi esse dado. E o outro, né, que é do relatório sobre violência homofóbica no Brasil, que foi até uma pesquisa pioneira, né, no Brasil, e me embasou bastante, que em 2011 houveram 18,65 denúncias de violações por dia. Sabe, então, e isso, imagina quantas pessoas não relataram, né, eu tenho amigos gays que me contam várias histórias, e, ah, não, nem fui até a delegacia para também ser utilizado daqui a pouco. O movimento LGBT e a homofobia, novas perspectivas de políticas sociais e criminais, onde é que pode ser encontrado esse teu livro? Que tem no site da editora, criaçãohumana.com.br, e tem nas livrarias também, em geral, né? Bacana a capa, que... Ficou legal a capa, né? Esse é para ser um igual, não sei se todo mundo vai enxergar, são as cores do movimento, e um igual, né, de igualdade. Sim, de equivale. E tem o prefácio do Dr. Roger Raup-Hills, um excelente professor. Sim, o Dr. Roger, juiz federal, professor da UniHitter, do mestrado em Direitos Humanos, é uma referência nesse assunto, ele estuda há muitos anos, e eu tive a honra de ter o prefácio dele, ele participou da minha banca também, tivemos uma boa discussão sobre esse assunto, ele conseguiu... Ele, bom, colaborou muito, né, para aperfeiçoamento da dissertação para a publicação posterior, e então as contribuições do Dr. Roger já estão incorporadas. Inclusive no prefácio, né, ele fala que desde os anos 80 aí, né, e depois no final dos anos 80 com a Constituição, que a luta, que os movimentos sociais, que tudo tem aumentado, mas que ainda hoje, mais de 20 anos depois, se continua batendo nas mesmas questões, nos mesmos... Quer dizer que não se evoluiu tanto, não sei se tu também teve esse mesmo... É, há uma evolução, eu vejo uma evolução. Se fala mais. É, a gente fala mais sobre esse assunto, há uma maior visibilidade, né, o judiciário tem atuado muito bem nessa questão, né, apesar de não haver a legislação aprovada, o judiciário tem reconhecido direitos à comunidade LGBT. Na área do direito de família. É, na área do direito de família, né, reconhecimento da união estável, a questão do nome social. Então o judiciário tem atuado... Da adoção também. Da adoção. Então o judiciário tem atuado, embasado na Constituição, porque na Constituição diz lá que todos, né, é proibida discriminação, preconceito em razão de raça, etnia e sexo. Então, usando o sexo, né, que ainda não é o melhor conceito, o melhor conceito seria gênero, enfim, mas usando o sexo a gente consegue, né, usar uma interpretação em cima disso para reconhecer direitos também, a comunidade LGBT. Exato. E a partir do momento, assim, para finalizar agora, a partir do momento em que houver realmente a criminalização, né, tu acha que passos que temos para isso, o que falta para ocorrer, o que muda? Com a aprovação, é, eu acho que com a aprovação da criminalização da homofobia, isso é, deixar claro, homofobia é crime, certo? Eu acho que vai contribuir para a diminuição, eu acho que sim, eu acho que vai contribuir para o enfrentamento à homofobia, eu acho que o Estado brasileiro vai dar sinais de que discorda desse tipo de violência, e, principalmente, vai, o poder público em geral, a atuação das delegacias, né, vai, vai, vai estar todos engajados nessa causa, assim como aconteceu com a Maria da Penha, eu entendo que a... Tu acha que isso pode ser rápido? Tu acha que isso pode ocorrer? Nossa, eu acho que não, acho que vai ser bem difícil a gente conseguir aprovar. Uma nova legislatura agora, com os novos... É, eu sei que, bom, com o arquivamento do 122, a deputada federal Maria do Rosário, esteve até no lançamento do livro, me disse que está apresentando... Um projeto, né, já para suprir essa... De crimes de ódio, né, e incluindo aí a crimes de ódio em razão da orientação sexual da vítima, mas vai ser mais uma luta, né, vai ser mais uma luta, vão ser anos, eu acho, de trâmite no Congresso. Clara Maziero, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela tua vinda aqui, pelas tuas informações aí, pela tua pesquisa, valeu, agora segue também na linha de pesquisa, ou na atividade do direito. É, pois é, agora no doutorado eu vou ver, mas eu vou continuar com essa pesquisa, certamente vai se... vai melhorar. Contamos sempre com pessoas, assim, dessas linhas de pesquisa para servir aqui, para nos ver aqui e nos dar essas informações. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você pela sua audiência, pela sua companhia, nós lhe desejamos uma boa noite, amanhã a gente está aqui de volta às 19 horas. Até lá. E aí E aí